Ok galera, essa é a largada da pista do Fernie, me acompanha aí Esse sonichal aqui é muita poeira, bem liso e bem inclinado também Nossa, tá muito liso Galera, pneu de chuva no dia de hoje seria perfeito, pra variar eu deixei as duas em casa Pelo 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 Vamos lá. Não consigo ver nada, está bem escuro. Vamos lá. Vamos lá. Bom, galera, esse é o lap da trilha aqui em Fernie, a primeira etapa do Dunbar Summer Series e a terceira etapa do Biscicamp. Vamos lá, descansar aqui, manhã prova. Valeu.